Doutor Fábio Alex, eu estou aqui no consultório do doutor Fábio Alex e eu converso agora um pouquinho com a Caroline Paola. A Carol, que ela é fisioterapeuta dermatofuncional, ela é que cuida da parte corporal e facial aqui da clínica do doutor Fábio Alex. Né Carol, boa noite. Que tratamentos são esses que você vai estar realizando com a Tamara para deixá-la ainda mais bonita para o Miss São Paulo, Carol? Boa noite, Jussara. Boa noite, doutor João Soares. Boa noite, doutor Fábio. Pois então, nós aqui na clínica, eu vou dar sequência ao tratamento que está sendo realizado com a Tamara, um tratamento multidisciplinar. E vou trabalhar com a parte, bastante com a parte corporal dela e facial, embora ela seja muito bonita, mas a gente quer que ela vá para o Miss São Paulo bem melhor ainda aqui do que ela já está apresentando para a Miss Bragança. E para ganhar, né? E para ganhar, com certeza. Que aparelhos são esses que estão sendo utilizados, que você está utilizando nessa parte que está sendo com você aqui na clínica? Tá. Com ela aqui na clínica, eu estou trabalhando parte corporal, realizando o Accent, que é uma radiofrequência, trabalhando com carboxoterapia, tratamento com a depilação a laser, a luz pulsada, e também tratamento com tight skin, que é para rejuvenescimento facial. Volto a dizer, ela é uma pessoa super bonita, na qual não há necessidade de a gente estar, exatamente, não tem tanta necessidade, mas sempre tem uma melhora, né? Então, são tratamentos que vai rejuvenescer, vai melhorar a flacidez, melhorar o aspecto de celulite, e acho que isso toda mulher agradece quando bem realizado. Com certeza. E esse tratamento todo vai contribuir para que ela possa fazer um desfile mais seguro e se sentir ainda mais bonita, não é isso? Com certeza. Ela vai, se Deus quiser, agora para a Missão Paulo, vai ser bem representada, e os tratamentos vão ser bem aceitos, vão ser resultados bem satisfatórios, e a gente vai torcer por ela. Com certeza. Obrigada, Carol. É isso aí, Dr. João, Fábio, com vocês aí no estúdio. Bom, Fábio, a gente viu ali um tratamento, assim, bem programado, e eu queria saber o seguinte, os resultados são, assim, imediatos, em curto espaço de tempo, ou necessita-se prolongar um pouco mais? Sim, é uma pergunta bem pertinente, porque no início do tratamento, quando a gente recebeu os aparelhos, nós médicos ficávamos sem saber o que expor para o paciente, mesmo porque a gente não tinha tido resultados ainda. Então, eu posso dizer para o senhor que hoje, com a experiência que nós temos, todos os aparelhos, seja eles de infravermelho, ou seja ele de radiofrequência, para melhorar a flacidez, melhorar a celulite, gordura localizada, 30% dos pacientes saem do consultório com o resultado já na primeira sessão. Olha, puxa! Então, para as pessoas que duvidam, nós sempre fazemos metade do rosto, metade do corpo, porque o próprio paciente vai ver o resultado. Então, 30% já sai, sim, do consultório com o resultado. E eu sempre digo, nas minhas aulas e para os meus pacientes, que nós chegamos na era high-tech. Então, nós temos que oferecer para o paciente uma opção de tratamento que não seja cirúrgica, que não seja invasiva. Corretíssimo! Então, essa é uma excelente opção. Nós trabalhamos com, tanto aqui como em São Paulo, com excelência em aparelhos, com aparelhos de resultados. Mesmo porque, o senhor me conhece, eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de passar um falso testemunho. Então, são aparelhos de resultados, sim, e 30% já sai do consultório. E os que não têm resultado na primeira sessão, vão desenvolver toda agressão que a gente oferece ao organismo, todo estímulo, ele vai ter uma resposta desse organismo. E essa resposta, ela pode vir até seis meses. Então, para o paciente que tem muita flacidez, ou muita gordura localizada, ou muita celulite, o resultado, ele vem logo no começo. Para quem não tem, o resultado, ele vai aparecendo com o tempo. Eu sempre costumo dizer que é como se eu comparasse duas amigas de 50 anos. Uma que já se trata desde os 30 e outra que não se trata. Coloca as duas juntas. Aí, sim, a gente vai ver a grande diferença de quem realmente cuida com os aparelhos e com as orientações básicas da dermatologia, que hoje varia até o uso do protetor. Tem pacientes que chegam a mim e não usam protetor. Então, as orientações básicas já fazem a diferença no paciente. E os aparelhos, unidos a tudo isso, vai ter um resultado muito bom assim. Olha, que bom! Mas nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o doutor Fábio Alex. Eu quero saber agora, também, na continuidade desse tratamento, dessa preparação, como você mesmo colocou, às vezes em determinadas coisas que precisam serem reparadas, mas assim, uma candidata, no caso da Tamara, a Miss São Paulo, Miss Bragança, Miss São Paulo. Eu queria mais algumas imagens que a gente tem aqui, que você pudesse depois comentar. Vamos lá? Com certeza. Solta lá! Agora com o doutor Lucas Menin, ele que é fisioterapeuta e vai cuidar um pouquinho da postura da nossa Miss Bragança, que vai representar a cidade, no Miss São Paulo. Doutor Lucas, que trabalho é esse que você está realizando com a nossa Miss Bragança Paulista, com a Tamara? É o seguinte, o doutor Fábio indicou a Tamara para a gente, para fazer um trabalho postural lá na clínica. É o seguinte, a gente avaliou ela, uma avaliação completa, no RPG. Ela não tem grandes alterações posturais, então a gente encaminhou para o Pilates. Então a gente está fazendo um trabalho de duas vezes por semana, para a tonificação da musculatura, a respiração, contração de abdômen, que isso vai ser de grande valia na hora dela desfilar. Algum problema mais detalhado que precisa estar sendo feito nela? É, na verdade, ela não tem grandes alterações. A gente notou um pouquinho de anteriorização de ombro e uma leve escoliose, que é uma alteração lateralizada da coluna. Então a gente trabalha em cima disso, com os fortalecimentos e alongamentos do Pilates, visando uma melhora postural, melhora de qualidade de vida. E acho que tanto para o desfile quanto para a vida dela vai ser bem útil. Tá certo, obrigada, Dr. Lucas. Tá certo, Dr. João, é com vocês aí no estúdio. É, Jussala, lá, pegando lá aqueles detalhes, as informações. Quer dizer, é importante fazer parte de um, vamos dizer assim, um tratamento global, como você colocou. Exatamente, Dr. João, tem que ser um tratamento multidisciplinar, como bem disse a Dra. Caroline Paola. Dr. Lucas, ele está cuidando da parte postural. A Tamara já é uma modelo e ela é modelo de passarela. Então nós temos que trabalhar, porque o concurso de Miss, eles já abominam a menina e a mulher que entra para um desfile de Miss, como se fosse vendendo uma roupa. Ela não tem que vender a roupa, ela tem que mostrar o que ela tem de bonito. Então é o sorriso, é um charme que ela vai ter durante o desfile, que normalmente as modelos de passarela não tem. Então a Tamara passou numa avaliação com o Dr. Lucas para fazer um RPG, que é uma reeducação nessa postura, trabalho de ombro, como colocar o ombro e como caminhar nessa passarela. Então ela está sendo, sim, tratada em todos os aspectos para que a gente consiga uma boa classificação no Miss São Paulo. Com certeza vai conseguir. Eu quero ver agora a nossa Miss Bragança, a Tamara. Solta lá essa imagem da Tamara que a gente quer aqui comentar. João, agora eu converso com a nossa Miss Bragança Paulista, a Tamara Gutierrez, ela que vai participar do Miss São Paulo daqui a pouquinho e está se preparando para ficar ainda mais bonita. Ela que não precisa, não, não precisa de nada disso. Mas esses tratamentos com certeza estão ajudando a Tamara a ficar um pouco mais segura para o dia do desfile. É isso mesmo, Tamara? Esses tratamentos todos que você está passando ajudam a dar mais segurança na hora de competir em São Paulo com um monte de candidatas tão bonitas quanto você? Boa noite, Dr. João. Boa noite, Dr. Fábio. Obrigada. Ainda mais a gente que é mulher, que gosta de estar sempre se cuidando. E é muito bom quando você é tratada com profissionais maravilhosos, com carinho. E isso dá uma grande satisfação e dá uma autoestima bem mais forte. Então, é muito bom. Expectativa para esse concurso Miss São Paulo, Tamara? Está muito forte, está bem forte. Estamos aí, agora vamos ver no que vai dar. Tem que torcer, fica bonita e torcer para você. Com certeza, com certeza. Está aí a nossa Tamara Gutierrez, a nossa Miss Bragança Paulista, que vai representar brilhantemente Bragança Paulista no concurso Miss São Paulo. Dr. João, Fábio.